e fala galera beleza tô aqui com o Gustavo goleiro aqui que eu sou fã para caramba e a gente vai fazer um jogo juntos aqui o primeiro jogo depois da quarentena cara eu não tô treinando ele tá treinando eu não tô treinando e nem jogando vamos ver como é que vai ser a gente vai gravar o jogo e vamos mostrar para vocês então já deixa aquela curtida no vídeo para ajudar o canal e se inscreve Beleza depois do jogo a gente conta como é que foi vamos lá vamos E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Deixe aquela curtida para ajudar. Tamo junto. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui! E aí E aí